Amigos do Mato Juventino, conforme nós tínhamos combinado na semana passada, eu estou de volta para trazer mais informações, mais curiosidades sobre a participação do Juventus nos últimos 15 anos, fora da Série A1 do Paulista, o Juventus participou da Série A2, da Série A3. A gente vai falar então mais coisas. Nós já contamos aqui histórias sobre os jogadores, os medalhões, os famosos que vieram aqui jogar no Juventus, mostramos os resultados, mostramos o desempenho juventino e hoje é hora de falar algumas outras coisas interessantes sobre a participação do moleque travesso. Então vamos lá. Amigos do Mato Juventino, antes de continuar esse assunto, eu quero lembrar e destacar aqui, de uma maneira positiva, a participação de dois jogadores do Juventus, dois ex-jogadores do Juventus, nesse Campeonato Paulista da Série A1. Os dois alcançaram o vice-campeonato paulista pelo Água Santa, o Tiaguinho e o Bruno Xavier, que chegaram à final. Eles dois foram destacados no nosso vídeo, que mostrava por onde andam os ex-jogadores que passaram pelo Juventus e que disputaram esse Campeonato Paulista. E, naquele vídeo, eu esqueci de falar sobre um outro jogador que também participou do Juventus e que estava no São Bernardo também, o Vinícius Leandro. Até um amigo nosso comentou no vídeo que eu tinha esquecido, realmente esqueci, mas eu tinha feito a pesquisa, levantei, só que na hora de fazer a arte do vídeo, ficou faltando. Então fica agora o registro. Vinícius Leandro também participou da campanha do São Bernardo. E jogou no Juventus. E jogou no Juventus em 2017. Feita a correção, também temos que saudar o Fernando Diniz, que conseguiu o título carioca pelo Fluminense, também ex-jogador do Juventus. E agora vamos lá para a nossa história de hoje, as coisas, as informações ainda, números e estatísticas, e coisas interessantes sobre o Juventus nos últimos 15 anos, A2 e A3. Olha só, as temporadas juventinas foram distribuídas dessa forma nos últimos 15 anos. 10 temporadas na Série A2 e 5 temporadas na Série A3. Antes desses 15 anos, antes desse período, o Juventus tinha disputado a Série A2 em 6 ocasiões. E o Juventus nunca tinha disputado a Série A3. Pela primeira vez, o Juventus ficou na Série A3, e com duas quedas, ele participou por 5 vezes dessa terceira divisão. Lembrando que, como eu falei, o Juventus sempre voltou para a Série A1. Em quatro quedas anteriores, sempre voltou. Com certeza vai voltar também, dessa vez. Sem dúvida. Quanto mais cedo, com certeza melhor. E nesses 15 anos, por coincidência, foram 15 adversários que o Juventus encontrou apenas uma vez, né, no seu caminho. Vamos ver aqui quais foram esses 15 times, porque tem histórias interessantes para a gente contar. É o caso, por exemplo, do Bandeirante de Ibirigui, contra quem o Juventus jogou em 2010 na A2, ganhou por 5 a 2. O Bandeirante de Ibirigui, que estava na pezinha, e voltou para a Série A3. O Esporte Clube de São Bernardo jogou a Série A2 em 2021. O Juventus venceu o jogo contra eles, e o São Bernardo caiu de novo, está na Série A3, com tudo para voltar, né. Pode ser que o São Bernardo volte, está aí no quadrangular decisivo da Série A3. O Força Esporte Clube é um time interessante, é um clube que o Juventus enfrentou uma vez só, e perdeu. Para os juventinos mais velhos da Verna Guarda, acham que essa derrota foi uma das mais vexatórias da história dos Juventus. inclusive porque o Força Esporte Clube é um time praticamente de várzea, né. Parafraseando lá o famoso jornalista palestrino, porque o Força Esporte Clube é um clube ligado realmente à força sindical. Esse clube não existe mais, esse clube participou da Série A3 naquele ano, depois foi rebaixado, e depois encerrou suas atividades. O Guaratinguetá é aquele famoso, que depois se transformou em americano, depois voltou para Guaratinguetá. O Juventus enfrentou ele apenas uma vez, nesse período dos últimos 15 anos, e foi aliás o jogo que decretou o rebaixamento do Juventus para a Série A3 no ano de 2013, né, criando que o Guaratinguetá estava na Série A2. Depois o Guaratinguetá foi caindo, e hoje me parece que também não está mais em atividade. A Inter de Bebedouro é outro time que o Juventus enfrentou apenas uma vez, na Série A3 de 2012, e depois o Independiente caiu para Bezinha. Virando a tela, mais cinco adversários que o Juventus enfrentou apenas uma vez. O Clube Atlético Lemense, que não deve ser confundido com o atual Lemense, que é uma nova encarnação do clube lá na cidade de Leme. O Clube Atlético Lemense já encerrou suas atividades também, o Juventus derrotou o Lemense, que tinha subido para a Série A3 em 2010. A Matonense foi um clube que estava também numa situação de subir e descer entre a A3 e a Bezinha. O Juventus enfrentou a equipe da Matonense em 2014, o Juventus venceu, foi a estreia do André Dias pelo Juventus nesse jogo. O Mirasol é aquele clube que está hoje consolidado na Série A1, mas em 2016 estava jogando na Série A2, o Juventus e o Mirasol jogaram e ficaram no 0x0. O Mojimirim foi um time que também esteve na A1 por muito tempo e sofreu uma queda até meteórica. O Juventus jogou contra o Mojimirim em 2017 e ganhou, aliás, perdeu por 4x2. Foi um jogo meio complicado, inclusive. Foi jogado lá em Limeira. Quem acompanhou sabe do que eu estou falando. E o Olimpia jogou contra o Juventus em 2010. Foi pela Série A3 também. O Juventus perdeu esse jogo por 3x0. A última página dos adversários menos frequentes das últimas 15 temporadas, na Série A3, na Série A2, nós encontramos o Oswaldo Cruz. O Oswaldo Cruz foi derrotado por 5x0 na Javari, um jogo memorável, debaixo de chuva, um golaço do Elvis, encobrindo o goleiro. Sensacional. Em 2012, então, o Oswaldo Cruz estava na Série A3. O Oswaldo Cruz também é um time que está lá oscilando nas últimas divisões. Mesmo caso, infelizmente, do Paulista de Jundiaí, que já foi campeão de Copa do Brasil, clube que já frequentou muito a Série A1, e que, em 2016, estava na Série A2. O Juventus perdeu para o Paulista de Jundiaí. A Ponte Preta, ela entra nesse rol também, porque a Ponte Preta fez uma escala na Série A2. Esse ano, Ponte Preta que virou a campeã da Série A2, voltando para a Série A1, e, nessa escala, na Série A2, o Juventus jogou contra a Ponte e empatou 2x2. O clube atleta contra a Quaritinga, um clube muito simpático, com as cores bem diferentes, um padrão de cor diferente, o vermelho, o preto e o verde, foi derrotado pelos Juventus em 2009, na Série A2. A Quaritinga, depois, começou também a frequentar a Bezinha e não voltou mais a encontrar os Juventus. E o Nilson João de Araras, que foi o primeiro clube empresa do Brasil, ficou no 0x0 com os Juventus em 2009, pela Série A2. O Nilson João de Araras já estava também, foi um time que frequentou muito a Série A2, e que hoje está voltando ao cenário futebolístico, ficou parado um tempo, ficou desativado um tempo, está voltando. Esperamos que volte, porque é um clube tradicional, um clube que realmente valoriza a competição, e esse está no lugar menor. Agora, quem foi o adversário que o Juventus mais vezes enfrentou? Se você palpitou o Taubaté, você acertou. O Taubaté foi o adversário que o Juventus mais vezes enfrentou, nesses últimos 15 anos. O Taubaté e o Juventus enfrentaram 14 vezes, com 8 vitórias juventinas, 4 empates e 2 derrotas, com detalhe. O Juventus nunca perdeu para o Taubaté, nesse período, jogando na Javari. As derrotas para o Taubaté foram, em Taubaté, e em Santos, lá no Urico Mursa, quando o Juventus esteve jogando contra o Taubaté, mandando seu jogo, em razão da pandemia de Covid, lá no estádio da Portuguesa Santista. Foram 23 gols marcados pelos Juventus, 11 gols sofridos, e nós nem vamos perguntar qual foi o adversário que o Juventus mais vezes venceu, porque foi também o Taubaté. Lembrando que essas estatísticas que eu estou falando são só da Série A2 e Série A3, na Copa Paulista é uma coisa completamente diferente. Aliás, se você quiser, de repente a gente pode até fazer mais para frente, quando chegar mais perto do campeonato da Copa Paulista que vai chegar, e o Juventus vai jogar, a gente pode fazer de novo um vídeo montando umas estatísticas, dessas curiosidades, sobre os adversários juventinos. Se você quiser, a gente faz. Agora a gente vai falar das maiores vitórias que o Juventus teve no período, e foram duas partidas que o Juventus goleou o adversário por cinco gols de diferença. Foram dois jogos, foi 5x0 em cima do Rosvaldo Cruz, em 2012, na Série A3, aquele jogo que eu já comentei aqui, que o Elvis marcou um golaço, um jogo que choveu muito na Javari, e outro jogo foi contra o Palmeiras B, em 2010, pela Série A3. A maior derrota do período foi também no ano que o Juventus fez a sua pior campanha, o Juventus foi rebaixado para a Série A3 de novo, quando jogava a Série A2, em 2013, e na última rodada, ele tomou um sonoro chocolate de 7x0 do comercial, em pleno Palma Travassos, em Ribeirão Preto. E foi em 2013, o ano dessa gulhada para o comercial, que o Juventus teve a sua pior sequência de derrotas seguidas. Foram seis derrotas seguidas na Série A2, em 2013. E a maior sequência sem vencer? Aí, aí foi no ano passado, foram dez partidas sem vencer. Essa sequência, curiosamente, veio em seguida da maior sequência de vitórias seguidas, que foi os primeiros cinco jogos da Série A2 de 2022. Mas essa não foi a maior sequência invicta, não. A maior sequência invicta foi, sabe qual? 2017. Nove partidas em que o Juventus não foi derrotado. Quatro vitórias e cinco empates. Pois é, time que fez uma boa campanha, time que ficou entre os oito primeiros, mas que naquele ano só passavam quatro para a segunda fase, e o Juventus ficou pelo caminho mais uma vez. O Juventus teve alguns azares, e o Juventus espera que ano que vem a sorte vire de novo, porque o Juventus, sempre que caiu, voltou. E o lugar do Juventus é a primeira divisão. O Juventus participou 71 vezes da Série A1, e merece estar lá de novo, porque ano que vem é ano do centenário também, e esse sempre vai ser o nosso desejo, o desejo dos juventinos. Voltaremos! E se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, e mande para os seus amigos juventinos e seus amigos que gostam de futebol. A gente volta semana que vem com mais assuntos interessantes. Espero que você tenha gostado, um abraço e tchau!